Aqui pessoal, essa palmeira aqui é a palmeira pescoço marrom, eu achei umas sementes delas, foi a única palmeira que eu achei pescoço marrom aqui na região, ela foi plantada dia um dos cinco de 2016, aqui tem um balde de pescoço marrom e aqui tem outro balde, então é bastante muda de pescoço marrom que ela demorou de germinar mas foi uma palmeira que ela se deu muito bem aqui e agora nós vamos pegar essas palmeiras vamos plantar ela tudo em saquinhos né para a gente poder trabalhar com elas tá bom então essa aí são a palmeira pescoço marrom tá bom eu vou tratar ela bastante então tá aí a palmeira pescoço marrom uma palmeira linda muito bacana também tá bom então tem um forte abraço fica com Deus que Deus nos abençoe